Pessoal não tá jogando, cabeça grande. E o vídeo de hoje, eu tô com o meu pima que faz... Beleza, tranquilo, tranquilo. Eu não... Riquinho. Olha, eu não tenho que desportar o... Ele tá escrito assim, tá? Seja o acelho. Tá, agora que é. Seja o acelho. Não, não é, capim. Seja o acelho, eu não tenho que falar. Seja o acelho, eu não tenho que ir. Seja o acelho. Que bom, não. Já escreve o canal no meu pima que eu não escrevo aqui no meu canal. O canal do meu pima que eu não escrevo aqui no meu pima. Meu Deus do céu. Nino! Até parece que subeu. Uhul! Nino! Mentira! Que? Uuuui! Eu não peguei. Peguei um, Dima. Aleluia. Obrigado, Deus. Me perdoa. Hum. A vó de ficar aqui, ó. E se foda, eu quero pegar o bolo. Ai. Que chato do caralho. Eu não vou... Eu não vou... Eu vou mostrar a boca que eu tô remercando. Esse moleque, ele tem dois anos. Você sabe que esse meu primo é mais velho do que eu. Ele é mais velho do que ele. Sou muito mais velho. Um mês. Um mês. Um mês. Um mês. Um mês. Onde eu te isquei vai dar. Ele tem um類. Onde é o carro. Ele tem um carro, velho. E. Eu caí. Onde é o carro? O que é o Mazuca? O que é aqui? O que é que é que é? É que é que é o Diabo É que é o Diabo Aqui! aqui tem um aqui tem um aqui tem um cadê? do passe da safra Ah, que bom que eu peguei uma arma assim. O cara até te viu, eu não vi. Eu peguei com a minha IP40. Nossa, esse barulho de canata irritem. Eu peguei com a minha IP40. 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 vou cair em cima do conquistadorista vou cair no sol que merda, ele é bom, hein? ele é bom ele é bom ele é bom deixa eu botar o meu cabelo ah, tá mentira é não mentira mentira você quer que eu parou de mentir? pula 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 a internet a idade do cara olha lá e ele não morre acabou mesmo o cara do passe da sacrosa assim eu não morri, ele bugou aqui ai, bugador que surto agora, meu olha que eu deixei ele e a internet ainda ainda tá bugada sem bara tem eu fiquei sem bara olhando o soco ae 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 o ae vo ae 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 Tem sim, nossa Desmão Eu lanço, mano Não, sério Vou sair aqui Eu sou muito rapaz Ah, rapaz Não, mano A gente perdeu Quem ganhou? Ficou meu terceiro Baralho O Nino Vem ver, eu matei o mestre Vem ver, Gu